1 esquilo 1 esquilo sobe O castor O castor constrói Um pinguim Um pinguim escorrega Peixe O peixe nada O peixe nada Uma borboleta Uma borboleta Uma borboleta voa Uma borboleta voa O ouriço O ouriço O ouriço O ouriço pica O ouriço pica Um camaleão Um camaleão Um camaleão muda Um camaleão muda O flamingo rosa O flamingo rosa O flamingo fica O flamingo fica Uma chita Uma chita Uma chita correndo Uma chita correndo O hamster O hamster O hamster corre O hamster corre Um camelo Um camelo Um camelo está andando Um camelo está andando O pavão O pavão O pavão se desenrola O pavão se desenrola Um jacaré Um jacaré Um jacaré nada Um jacaré nada O corvo O corvo O corvo O corvo grasna O corvo grasna Uma coruja Uma coruja Uma coruja pia Uma coruja pia Feneco 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 O fenec foge O fenec foge Um dromedário Um dromedário Um dromedário caminha Um dromedário caminha A cascavel A cascavel A cascavel A cascavel Sibila A cascavel Sibila Uma onça Uma onça Uma onça Caça Uma onça Caça Pato Pato O pato O pato está nadando O pato O pato está nadando Um lagarto Um lagarto Um lagarto Um lagarto sobe Um lagarto sobe Lince Lince O lince O lince caça O lince caça Um selo Um selo Uma foca Nada Uma foca Nada Morse Morse Amorça Rema Amorça Rema Um gorila Um gorila Um gorila sorri Um gorila sorri Acabalma Amorça 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 Amore Amorça Amorah